A vacinação contra a covid-19 em Goiânia continua amanhã em seis locais para aplicação da primeira dose pediátrica. Para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, são quatro locais de atendimento. No Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, no Centro de Saúde da Cidade Jardim, Siames, Novo Horizonte e Unidade de Saúde da Família, na Vila Mutirão. Para pessoas acima de 12 anos, serão disponibilizados dois pontos da van da vacinação. Um no Cepal do Jardim América e outro no Residencial Forte Vila e Extensão, na divisa com o Residencial Santa Fé. Para os maiores de 12 anos, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de endereço. Para as crianças, é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação, um documento com foto e comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher a autorização para que outras pessoas levem a criança. O documento está disponível no site da Prefeitura de Goiânia, no link do ImunizaGin.